Olha, eu tenho 100% de certeza que 99% dos jogadores do Blocks Fruits estão atrás de apenas uma única coisa, frutas. E não qualquer fruta, mas estou falando delas, as preciosas, as gloriosas, frutas míticas. Todo jogador que começa a jogar Blocks Fruits sempre está atrás de uma coisa em específico, as frutas. As frutas são o grande charme de One Piece, que é o anime em que o Blocks Fruits é baseado, as Akuma no Mis. E todo mundo tem interesse, gosta e quer ter a Akuma no Mi mais rara e mais forte aqui dentro do Blocks Fruits. Cada uma com habilidade e com poder totalmente diferente. Então hoje eu vou estar dando dicas, ensinando você como você pode conseguir essas frutas sem gastar Robux. Obviamente que primeiro, para poder fazer isso, você precisa entender as formas que você vai conseguir pegar frutas aqui no Blocks Fruits. Existem vários métodos com Robux, e isso é o jeito mais simples, e eu também vou falar sobre eles, mas agora o nosso objetivo é falar dos modos sem Robux. O primeiro e o mais fácil que você vai conseguir é girar uma fruta neste NPC. Nos três mundos, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro, existe o Blocks Fruits Dealer Consi. Ele é um vendedor de frutas que vende fruta aleatória. Basicamente, por um valor, ele vai vender essa fruta para você. Então no caso, como eu estou no level 2400, eu pago 307 mil para poder girar uma fruta. Cada level é um valor diferente. No meu level, que é o level máximo, é esse valor. E ele vai me dar uma fruta aleatória, seja ela qualquer fruta, desde uma fruta comum até uma fruta mística. No caso, veio uma Spin, e assim, eu posso guardar ou comê-la. No caso, como eu já tenho todas elas, eu vou deixar ela aqui de cantinho. Mas essa é a primeira forma com que você consegue uma fruta aqui no Blocks Fruits. O segundo método é por meio de eventos que acontecem por momentos aqui dentro do Blocks Fruits. No primeiro mundo, a única maneira que você vai conseguir a fruta é pelo meio do vendedor aleatório. No segundo mundo, você pode fazer a Factory. Que a cada uma hora e meia, você simplesmente vai conseguir ter a chance de derrotar a Factory e conseguir uma fruta. Toda vez que você derrota a Factory, você ganha uma fruta aleatória. No terceiro mundo, no lugar da Factory, seria o ataque pirata. Ele vem nesse exato local onde você derrota vários NPCs que, razoavelmente, são fracos. O último NPC, que é o que você precisa derrotar pra ganhar fruta, ele é um NPC tanque. Igual funciona nas raids. Lembrando, você precisa derrotar todos. E quando você fizer isso, você também vai conseguir uma fruta aleatória. E uma coisa ninguém vai negar. Que esse método de tirar a fruta aleatória pelo vendedor, ela tem um pequeno problema. Porque você basicamente só pode comprar uma fruta a cada duas horas. Você só consegue... Eita, por que esse cara tá meio diferente? Sabia que ele tava assim não. Mas você só pode comprar uma fruta a cada duas horas. Então, se eu tentar girar uma fruta aqui, vai estar falando que eu só posso girar daqui uma hora e trinta e oito. E é por isso que eu tenho outras contas. Todas as contas que vocês estão vendo são minhas. Então, por um exemplo, vocês não estão vendo, mas eu tô em outra conta aqui. E eu posso vir com essa conta e eu posso girar a fruta conforme a fruta que eu quiser. Por exemplo, nessa daqui veio a Dark. Então, eu posso deixar a Dark aqui. E já que ela não vai ser mais útil pra mim, eu posso fechar essa conta e ir pra uma outra. Agora, por exemplo, eu tô nessa outra aqui que vocês viram passar ali de canto. Então, eu posso vir aqui também e gerar mais uma fruta. No caso, veio a fruta de diamante. E no caso, tchau ela também. Nós podemos ir pra mais uma outra conta. Por isso que muita gente fala assim, Nossa, João, me dá tal conta. Mas, gente, é por isso que a gente tem outras contas. Pra gente poder fazer outras coisas. Eu não posso sair simplesmente dando conta pra todo mundo. É, essa daqui já foi um pouco mais azarada. E veio uma fruta da Bomb. E agora, eu posso ir nessa minha última conta. E eu posso pegar mais uma fruta aqui. No caso, vamos ver o que vai vir pra gente. E veio uma quilo. Independente, tá? Mesmo que eu tenha feito isso em todas essas contas. Todas essas frutas aqui são minhas. Eu literalmente posso fazer o que eu quiser com elas. Obviamente que eu não vou conseguir guardar. Porque eu já tenho três de cada. Então, né? Elas... Mas elas poderiam ser minhas. Se eu não tivesse nenhum, Todas elas poderiam ser minhas. Então, assim... Caso você não... Caso você não tenha uma outra conta. Upi, tá? Pra você conseguir, por exemplo, começar a girar fruta. Você precisa ter uma conta de level 50. Então, você pode criar uma conta. E nesse intervalo de duas horas. Pra ser exato. Você consegue criar uma conta. E upar a cada 30 minutos com o dobro de XP. Então, em duas horas. Você vai ter upado quatro contas. Com a que você já tem. Você vai ter cinco contas. E se você fizer isso a cada duas horas. Você vai aumentando quatro contas. Depois de quatro horas. Você vai ter nove. E por assim vai. E conforme a quantidade vai aumentando. Você vai ter mais contas. E mais frutas. E olha. Não vai esquecer também. Que precisa de money, tá? Então, pegue dinheiro. Porque você vai precisar. Mas olha. Eu vou dizer bem a verdade. Depois que você tiver dez contas. É só você ficar pegando dinheiro entre elas. E... Não precisa ficar tanto tempo assim. Upando conta. E se você tiver muita sorte. É muito provável que você consiga outras frutas, né? Você consiga frutas como, por exemplo. Uma Dragon. Uma Soul. Enfim. Na verdade. O que a gente tem que prestar atenção. É nas frutas que são Overpay. O que seria uma fruta Overpay? Cada fruta. Ela tem um valor. Por exemplo. Se eu vir aqui agora. Nesse vendedor. E dar uma olhada. Vocês vão ver que, por exemplo. A Leopard. É a fruta mais cara do jogo. E... Quer dizer. Que, tipo assim. Em teoria. Ela seria a mais rara. Nesse exato momento. Eu até concordo. Porque tem muitos jogadores. Que ainda querem a Leopard. Então, tem gente que, por exemplo. Tá trocando uma Leopard. Até por, tipo. Quatro Dragons. Ou por quatro outras frutas míticas. Outra fruta também. Que tem um Overpay absurdo. É, por exemplo. A Dog. A fruta massa. Pelo fato de ser a última fruta despertada. E ser uma fruta que muita gente quer. Ela também tá com um Overpay muito grande. Você consegue trocar uma dela. Por várias outras. Mesmo ela sendo mais barata. Você simplesmente pode trocar. Até, tipo. Por várias Dragons. Várias Soul. É... Até a... A Venom com mais alguma fruta. Depende da negociação que você vai fazer. Tem até mesmo gente. Tipo. Simplesmente comprando. Quatro Leopard. Por fruta permanente. Então, essas coisas estão uma loucura. E vocês podem perceber que por mais que tenha frutas míticas diferentes. Por exemplo. Eu tenho mais gravidades do que as outras. Então, você pode ficar prestando atenção nesses Overpays. E não se preocupa, tá? Você não vai ser escamado. Porque você pode usar aqui a mesa de troca. Pra estar conseguindo todas essas frutas míticas. E conforme você vai pegando mais frutas míticas numa conta. Você vai pegando. E você pode ir trocando e fazendo esse esquema. Então, quanto mais contas você tiver. Mais frutas você girar. Mais frutas míticas você vai conseguir. E você também pode ter a sorte de encontrar alguém que seja bondoso. Que, por exemplo. Tá trocando. Às vezes a pessoa que quer fazer Ride. Tá trocando uma fruta mítica. Por várias outras frutas normais. Então, você pode simplesmente ficar trocando aí. Até você conseguir uma fruta melhor. Você tem que prestar atenção no Overpay. Porque tem mais frutas que são desejadas do que outras. Por mais que elas tenham um valor um pouco mais alto do que o normal. E como eu disse. Tem muita gente que tá dando itens de Robux. Por frutas míticas. O conselho que eu te dou. É ficar prestando atenção. E entrar em grupos de Discord. Do próprio Roblox. Do próprio Blox Fruits. Pra ser mais exato. O Discord oficial do Blox Fruits. Ele simplesmente tem alguns chats. Lá. Onde as pessoas ficam se comunicando. Não precisa ser no jogo. Pra poder trocar essas frutas. Ó. Mas tome cuidado. Não drop fruta pra ninguém. Até porque também. Tirando do seu inventário. Você não vai conseguir dropar. Mas você vai fazer a troca lá com a pessoa. Então assim você vai conseguir mais frutas míticas. E essa é uma notícia triste pra você. Que não tem Robux né. Esses são os modos que você vai conseguir. Você infelizmente não vai poder sair muito além disso tá. Porque você até pode vir e comprar a fruta que esteja aqui no Fruit Dealer. Mas você quer as frutas que você possa guardar no seu inventário. No caso aqui. Vocês podem ver que até eu não tenho tantas frutas assim. Porque eu simplesmente não fui atrás desses métodos. Eu sei que esses métodos funcionam. Porque eu tenho amigos que fazem esses métodos. E eu posso garantir que funcionam. A questão é que como eu tenho muitas frutas compradas com Robux. Eu simplesmente não vou atrás delas físicas. E as vezes quando eu consigo. Eu dou pra outras pessoas que não tem elas com Robux. Afinal se você tiver Robux. Você vai conseguir as coisas bem mais fáceis. Porque você pode estar comprando por exemplo. Game Pass. Da Ioro. Que tem muita gente que é até mesmo Game Pass de fruta. Eu conheço gente que troca tipo Game Pass de fruta por várias frutas. Então você pode simplesmente ficar trocando. Você pode trocar uma Leopard permanente por quatro normais. Porque quatro frutas. Porque literalmente. Quando você tem Robux. Você pode comprar. E pode trocar por tudo. Porque é uma coisa de Robux. Você não vai conseguir no jogo. Então as pessoas acabam entregando praticamente tudo. Quando você tem Robux. E se você tiver Robux. Obviamente vai ser o caminho mais fácil pra você conseguir. Eu no caso por exemplo. Como eu tenho a Dord de Robux. Eu posso vir aqui e trocar a qualquer momento. Eu por exemplo. Tenho aqui ó. A nossa querida Venom. Então tipo a qualquer momento. Eu posso vir. E posso equipar. E eu vou ter ela. Outra coisa também. Que ajuda muito. E tem algumas pessoas que falam. Que não vale a pena. Mas é uma coisa que eu gosto bastante. É o radar de frutas. É uma das gamepads. Não. É a gamepads mais cara. Do Bloxfruits. Que custa 2.700 Robux. Mas a cada uma hora. Ela vai te mostrar uma fruta. E ela tem um limite de duas usos. Então pra ela voltar a funcionar. Você tem que reiniciar o servidor. Acho que por isso que ela não é tão útil assim. Mas eu já encontrei muitas frutas com ela. Inclusive. A gravidade foi uma fruta que eu consegui lá. A Dragon. E sem contar a String também que eu peguei. Fênix. Enfim. No radar de frutas. Vem fruta mítica. E fruta boa sim. E como o nosso objetivo. É conseguir frutas míticas. Sem gastar Robux. O melhor método é você ter paciência. Você literalmente vai ter que ter muita paciência. Pra você poder ficar criando contas. E girando frutas. Porque esse é o melhor método pra você conseguir. Não é toda vez que você vai realmente conseguir girar. Uma fruta mítica. Mas com os overpay. Que eu falei pra vocês. Vocês vão conseguir trocar com uma forma muito mais tranquila. Por exemplo. A Buda. Que é a melhor fruta pra você roupar. Disparado. Pra fazer fruta de qualquer coisa. Ela literalmente. Mano. Você não trocaria uma Buda por uma terremoto. Então. No mínimo. Pra você conseguir trocar. Uma Buda. No mínimo. Você conseguiria uma Fênix. E a Fênix. Você já poderia parar. Tipo uma gravidade. Por uma Shadow. Por uma Venom. Até mesmo. Então assim. Você tem que prestar muita atenção. E você tem que saber negociar com os players. Pra conseguir. E olha. Lembrando. Você tem que ter muita paciência mesmo. E um pouco de dedicação. E lembrar que essas contas. Depois. Quando você upar. Você vai poder girar nela de novo. Ou seja. Se você tem um total de 10 contas. E você fala assim. Olha. Em 3 horas do meu dia. Eu vou. Em 4 horas do meu dia. Eu vou girar essas 10 contas. E no total dessas 4 horas. Você vai ter girado 30 frutas. Porque você pega aqui. Espera 2 giras. Espera 2 giras. E você gira de novo. Ou seja. Você vai conseguir. Então quando você entrar. Você gira. Espera 2 horas. Gira de novo. Espera 2 horas. E gira de novo. Nisso. Você vai ter girado 30 frutas. E cara. Eu te garanto. Que nessas 30 vezes. Que você for girar. Você com certeza. Vai conseguir uma fruta boa. E depois disso. É só você simplesmente. Ir trocando. Até você conseguir. E ficar prestando atenção. Para não ser tapeado. E cara. Se você tiver muita sorte. Você vai conseguir. Buda. Você vai conseguir. Fênix. Terremoto. E começar já. A fazer as suas trocas. Então. Dessa maneira. Eu tenho certeza. Que você vai conseguir. Todas as frutas bíticas. Que você quer.